E aí galera, tudo de boas? Sou o novo joelho da área. Puta que pariu como essa porra foi parar aqui. Parece obra de satanás. Vamos dar um rolê pela área, para ver o que tem de bom. Que casa maneira, vamos ver se tem um rango lá. Puta que pariu que cara peio. Você tapa nele. Volta aqui filho da puta. Vou te meter a porrada. Vem aqui porra. Tá com medo seu viado. Olha esse otário. Vou meter a pá também. Volta aqui seu viado filho de rapariga. Vou enfiar essa porra no teu cu. Entalto que é preta. Vou chamar meu dog sodomista. Caralho mano, esse dia tá louco. Você sabia que sou o mágico? Se liga. Eu só pinto a porra. Não foge, seus cabaços. Foda-se essa merda. Vou com a pá mesmo. Morra viado. Vou te mandar pro inferno. Puta que pariu tu morrendo. Se fudeu seu porra. Agora tu buradão como uma arma. Vou meter bala em alguém. Volta aqui seu gordo escroto. Tu vai morrer, porra. Se fudeu aí. E você vadita correndo por aqui. Vou te meter bala. Toma no cu piranha. Vou dar uma mijada. Ai que delícia porra. Ai que delícia. Ai que delícia cara. E ai galera. Eu sei que esse vídeo ficou muito melhor que o primeiro. E espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de favoritar o canal. E quero mandar um vai tomar no cu para o Jorge, o Michel, o David, o Maicon e o Victor. E favoritem essa porra. E aí E aí E aí E aí